Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Então já chega deixando seu like, se inscrevendo no canal Ativando o sininho das notificações e bora lá Bom gente, esse vídeo aqui é pra mostrar um meme Um meme lá que algum youtuber fez aí Que acho que não foi um youtuber, acho que foi um inscrito do canal Fez isso daí Com meu avatar lá no Mip City do Roblox Eu parecendo o Lox Eu vou mostrar uma palhinha desse meme Podem ver aí, fiquem com o vídeo E aí 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 Bom rapaziada Bom rapaziada Foi esse vídeo aí Quem gostou Comenta Dá like E se inscreve no canal Até a próxima E Fui E aí 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 Obrigado.